Eu quero me dirigir a todas as famílias da nossa cidade de Osasco para conversar sobre as enchentes que atingiram a nossa cidade nessa madrugada de segunda-feira. Primeiro eu quero me solidarizar com todas as famílias atingidas do Açucará, do Rochidale, dos Portais, do Santa Rita, do Morro do Socor, principalmente aquelas que tiveram suas casas atingidas, que perderam bens e que estão sem um teto nesse momento. É hora de muita solidariedade. É hora de juntarmos os esforços para ajudar essas famílias a superar seus problemas. Agora há pouco falei com o prefeito Rogério Lins, colocando meu mandato inteiramente à disposição. Também me comuniquei com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, do Governo do Estado, para que ajude o Osasco nesse momento de dificuldade. E eu acho que é isso que tem que ser feito. Tanto as autoridades quanto os cidadãos comuns também. também se pode ajudar fornecendo medicamentos, fornecendo roupas, colchões, água para aqueles que perderam tudo. Então é essa minha mensagem de solidariedade, de presença em tudo aquilo que a gente puder fazer para minorar o sofrimento desses nossos irmãos osasquenses. Então é isso. Então é isso. Então é isso. Obrigado. Obrigado.